Miúda não sei quando te perdi Eu não sei quando te perdi Nunca pensei que um dia pudesse acordar, abrir os olhos e ver que já não estavas lá Do meu lado, mas eu distraí-me um pouco E um pouco foi mais do que o suficiente para te perder Bem que me tinhas avisado, ou antes pedido docemente Dê atenção comigo, por favor, dê atenção comigo, meu amor Porque eu não sou dessas que fingem que não veem E o meu coração já aguentou o que podia aguentar Miúda não sei quando te perdi Miúda não sei quando te perdi Miúda, não sei quando te perder Eu não sei quando te perder Miúda, não sei quando te perder Miúda, não sei quando te perder Miúda, não sei quando te perder Eu não sei quando te perder Não podia, mas devia saber Não podia, mas devia não saber Não se trata assim ninguém Não, não Não podia, mas devia saber Como se anda verdadeiramente Nunca me tinha ensinado Só depois de te perder Finalmente aprendi E aprendi tarde mais para mim Para ti, para nós Eu não fui homem porque não o sabia ser Miúda 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 Não sei quando te perdi Miúda Não sei quando te perdi Miúda Não sei quando te perdi Eu não sei quando te perdi Não sei, eu dei não sai quando eu te Yorker Não sei, eu dei não sai quando eu te Yorker Eu não sei, sei